Olha, tá, eu vou te dar um minuto. Pega aquela pipoca, chama o marido aí, chama a esposa, porque o que eu vou te mostrar agora não tem nada igual no mercado hoje em São Luís. Você morar no Turu, numa casa de três quartos, pra você que ganha sete mil reais, é possível. Acompanha esse vídeo que eu vou mostrar mais pra você. Não pode perder essa oportunidade. Pessoal, sem enrolação, nós vamos mostrar essa casa agora por dentro. Nós estamos em obras, obras aceleradas, em ritmo total. A guarita, inclusive, já tá pronta do condomínio. Aqui na frente você percebe que tem garagem pra dois carros. Aqui na frente também, você percebe que o telhado é totalmente embutido no modelo platibanda. A casa, ela é toda na laje. Aqui uma vista da sala. Uma sala com um tamanho muito aconchegante. E aqui na sala você já percebe também que ela possui esse janelão, que confere maior iluminação, maior ventilação pra casa. Banheiro com acabamento de primeira, certo? E aqui nós temos o acesso à primeira suíte. Entrando aqui, nós temos o banheiro privativo. Com revestimento até o teto, que é muito importante. Aqui nós temos o acesso também pro primeiro quarto. Que ele tem essa janela com vista pro quintal. E temos também esse segundo quarto. Certo? Pessoal, indo aqui na cozinha. Mostrar pra vocês aqui rapidamente. Ela tem acesso direto pra parte do quintal. Essa porta você tem acesso direto lá pra garagem, pra parte da frente da casa. E essa é a parte do teu quintal. Aqui você ainda consegue fazer uma área gourmet. Ainda aproveitar bastante esse espaço. Ó, o telhado é totalmente embutido. Opa, pessoal. E esquecendo. Nós também temos área de lazer completa. Nesse condomínio. Aqui nós temos uma quadra de areia lá no fundo. Nós temos aqui também uma quadra poliesportiva. Deixa eu dar uma vista rápida. Ainda estamos em obra, vale lembrar. Mas é isso. Aqui nós temos esse quiosque. Pra ser usado pelos moradores. Ali as casas já estão em fase de acabamento. Olá. Amém. Obrigado.